E a gente começa a edição do Jornal Jovem Pan de hoje com uma notícia do dia. O depoimento do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a CPMI, do 8 de janeiro. André Anelli chegando ao vivo direto da Capital Federal com umas informações pra gente. Oi André, boa noite pra você. O coronel Mauro Cid não contribuiu em nada com as investigações, né? É em nada mesmo, né Lívia? Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Mauro Cid optou por ficar em silêncio como estratégia de defesa. Foi apenas no começo da sessão da CPMI que ele se antecipou às perguntas dos parlamentares e se defendeu das acusações que enfrenta por ter recebido pedidos de militares pra fazer chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro apelos para uma intervenção após as eleições. Em mais de oito horas de sessão, que terminou agora há pouco aqui no Senado, foi o único momento, logo no começo então, que Cid apresentou explicações. Os detalhes a gente confere agora na reportagem do Bruno Pinheiro. Essa foi a primeira aparição de Mauro Cid após ser alvo de uma operação da Polícia Federal e que investiga a inserção de dados falsos em cartões de vacinação. Usando a farda do Exército, Cid iniciou seu depoimento às 10h44 da manhã e a fala maior durou menos de 10 minutos. Mauro Cid ainda destacou os 27 anos de serviço militar e disse não ter sido uma escolha assumir a ajudância de ordens de Bolsonaro. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado maior no Exército americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da ajudança de ordens da Presidência da República. A minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Nacional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. Durante os poucos minutos que fez o uso da fala com o discurso lido, o ex-assessor de Bolsonaro revelou como era a rotina no gabinete da Presidência. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridade, ministro executivo, legislativo e judiciário, como por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. O presidente da CPMI, Arthur Maia, afirmou que a comissão irá denunciar o depoente por ter ficado em silêncio em todas as perguntas. O STF concedeu a Mauro Cid um habeas corpus que lhe permite não responder questionamentos que o incrimine. O tenente-coronel, no entanto, não respondeu as perguntas objetivas. Eu chamei o patrono do tenente-coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal e disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid é investigado também por mensagens em celular que tratavam de articulações para um suposto golpe de Estado. Durante os questionamentos da senadora Elisiane Gama, a relatora apresentou uma lista de visitas que Mauro Cid tem recebido no quartel. O assunto gerou discussão na reunião. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden estevem em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhoras e senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. Mauro Cid ainda comentou sobre a prisão preventiva a qual está submetido. A PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro será ouvido novamente pela Polícia Federal após as falas do senador Marcos Duval envolvendo um plano de golpe. Hora de análise e de opinião para você aqui no Jornal Jovem Pan a respeito dessa que é a principal notícia do dia. Dora Kramer já conosco. Dora, boa noite a você. Foram cerca de oito horas de oitiva de depoimento. No início, que foi o único momento em que Cid deu algum tipo de explicação aos parlamentares, ele leu um depoimento dizendo em síntese que o que ele fazia como ajudante de ordens e explicou que é alvo de oito investigações. E depois disso, para todas as perguntas que foram feitas a ele, sempre foi o mesmo discurso. Lançou mão do direito de permanecer calado, uma autorização dada pelo STF em caso de perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas ele não respondeu nem a pergunta da deputada Jandira Feghali questionando qual era a idade dele. O que isso significa para você? Podemos ter algum tipo de implicação? Isso é um atestado de culpa, na sua opinião? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todo mundo. Olha, tem aquela história, né? De quem cala é porque não tem como se defender. Claro, mas isso fica assim, é uma impressão. Para o caso dele, a questão objetiva dos oito processos do qual ele é alvo, não vai ter implicação nenhuma, isso não vai ter nenhuma reverberação. Evidentemente que foi nisso que a defesa pensou quando orientou a não falar absolutamente nada. Entre uma questão pontual ou outra e falar zero, a defesa optou por zero. E essas oito horas, hoje foi um dia, Lívia, que se a gente espremer, não sobrou nada. Não teve nada, nada, absolutamente coisa alguma que seja útil para o objetivo da CPI, sabe? Então, algo que já estava previsto, porque aquela história, o STF dá um habeas corpus em tese parcial, mas aí a pessoa, o depoente, considera qualquer coisa que pode incriminá-lo. E como cabe a ele esse juízo, esse direito ele tem, então fica em silêncio e pronto. Agora, queria pontuar uma coisa. O tenente coronel está em silêncio, pode ficar em silêncio, graças a uma garantia do Estado de Direito que alguns dos interlocutores dele, naquelas conversas de WhatsApp, queriam romper. Isso eu acho que não é pouco e é algo para a gente ter bastante presente nas nossas mentes. Agora eu vou chamar o Nelson Kobayashi, se juntando ao nosso time de análises hoje. Kobayashi, boa noite a você. Como eu ressaltei agora para a Dora e ela reforçou a informação, o Mauro Cid tinha o direito de permanecer calado. Uma prerrogativa que foi dada a ele pelo próprio Supremo Tribunal Federal por meio da ministra Carmen Lúcia. Só que havia algum tipo de restrição nesse direito. Ele deveria ter respondido perguntas que de alguma forma não o incriminassem. Mas ele não respondeu. A gente mostrou um trechinho da reunião em que o próprio presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, disse que chamou o advogado de defesa dele para dizer ora, ele não está respondendo nada. E a decisão judicial delimitou que o direito de ficar em silêncio era para perguntas que o incriminassem. Pode haver, Kobayashi, algum tipo de implicação para ele diante desse desrespeito a essa decisão judicial? Não, nenhum tipo de responsabilização criminal para o Mauro Cid. Primeiro, boa noite a você, Lívia, Dora Kramer, toda audiência do jornal Jovem Pan. O que a gente viu, na verdade, foi um desrespeito, não por parte do Mauro Cid, mas por parte dos parlamentares ao nosso sistema de justiça. O interrogatório, o insistente interrogatório, aconteceu como acontecia antigamente, antes da lei do abuso de autoridade de 2019. Desde 2019, a lei de abuso de autoridade trouxe um crime de abuso de autoridade, que é a insistência nas perguntas a um interrogado que, de início, já disse que vai se utilizar do direito ao silêncio. É o artigo 15, parágrafo único, inciso 1º, está lá para quem quiser ver. Então, inclusive, a ameaça do presidente da CPMI pode ser interpretada como uma espécie de constrangimento para que o interrogado, no caso, abra mão de um direito constitucional, que é o de permanecer em silêncio. Nosso Estado Democrático, que não foi golpeado, como muitos pretendiam, ainda vige os direitos fundamentais, dentre os quais o de permanecer em silêncio, e este silêncio não pode ser interpretado contra o investigado. Por isso que o Mauro Cid fez bem em permanecer em silêncio com as perguntas que lhe foram feitas em relação aos atos do dia 8 e também com todas as outras questões que tinham a ver com as outras investigações. Aliás, ele fez isso já de início. Sou também investigado no Supremo Tribunal Federal por tal e tal e tal investigação, tal possível crime. Por isso, não vou responder nem as que dizem respeito ao dia 8 e nem as outras também. Dora Kramer, quero continuar nesse assunto com você, porque outro ponto da oitiva de hoje, que também repercutiu bastante, foi o fato de Mauro Cid ter ido fardado. E, segundo consta, foi um pedido até da própria instituição das Forças Armadas. Muito se falou sobre essa ideia de passar mais uma seriedade durante essa oitiva, mas, de alguma forma... Ah, e lembrando que o Jean Lawande, um outro coronel também ligado às Forças Armadas, quando depois não houve esse pedido das Forças Armadas e ele foi de terno e gravata, ele não foi fardado. O fato de Mauro Cid hoje comparecer desta forma, Mauro Cid que está preso há algumas semanas, isso pode, de alguma forma, respingar nas Forças Armadas, na sua opinião? Tem uma simbologia, tá certo? Mas, objetivamente, não altera a situação dele. Agora, a situação dele é muito diferente daquele outro Lauandos, que foi de terno e não teve esse respaldo. O que é o Lauandos? Primeiro, não tem o pai, queripo e general, superquerido no Exército. Segundo, tinha ali, naquele celular, na conversa dele do WhatsApp, declarações, obviamente, golpistas. E contra o Mauro Cid, nesse aspecto, ainda não tem alguma coisa assim cabal. O que tem contra ele, assim, de explícito, é a questão das joias e a questão lá da falsificação dos atestados de vacina, que é a razão pela qual ele está preso. Então, houve uma avaliação do Exército, tanto que o Exército divulgou uma nota dizendo que orientou ele a ir fardado, porque ali ele estaria respondendo a questões relativas à função dele como ajudante de ordens, portanto, uma função militar. Mas foi um jeito de, eu acho que, atender, me veio a sensação que foi atender um pedido do pai dele, e o general Mauro Cid, para denotar, sim, um respaldo das Forças Armadas. E se foi isso, é uma ideia equivocada, porque na simbologia, como eu disse no início, não fica bem, porque tem uma pessoa ali, investigada, com oito processos, sendo alvo de todas aquelas versões, que na CPI, o que aconteceu hoje, foi o seguinte, cada lado deu a sua versão e pronto, né? Então, isso bom não é para as Forças Armadas. Se queriam fazer alguma simbologia, acho que não deu certo.